Glória a Deus, vamos ler a palavra, 1 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4, os primeiros dois versículos Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, veja, armai-vos Armai-vos também vós com este pensamento Que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado Para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens Mas segundo a vontade de Deus, amém Pai Celeste, mais uma vez pedimos a ajuda e o auxílio do Espírito Santo Que o Senhor nos ajude a trazer uma palavra que seja espírito e vida Que proceda do coração do Senhor, não apenas do intelecto do homem Em nome de Jesus nós oramos, amém Amém Podem sentar Quando recebi A incumbência de trazer a palavra Na vigília Orei ao Senhor Orei ao Senhor Sobre o que deveria falar E me veio ao coração esta escritura Eu gostaria de intitular A minha pequena mensagem De Armai-vos Com estes pensamentos Pensamentos são armas Amém Pensamentos são armas E você leva E você leva esses pensamentos Essas armas Para o campo de batalha Que é na mente Trava-se a maior batalha jamais pelejada É no terreno mental Pensamentos Pensamentos De Gratidão São armas Poderosas Dão grande vitória Aquele que lança a mão Nessa arma Você Conta as suas bênçãos Ou acha que suas bênçãos Não contam Muitas vezes A Murmuração A fé pequena É resultado De memória curta Fé pequena É resultado De memória curta Você acaba esquecendo De como Deus te tirou do Egito Tudo que ele fez lá E diante de um mar vermelho Fechado Tua fé esmurece Você esquece Você esquece Eu tirei essa expressão Da Passagem bíblica Onde Jesus Ao subir num barco Disse Tenham cuidado com o fermento dos fariseus E eles pensavam Diz a bíblia Que Jesus Estava se referindo A pão Que eles não Trouxeram pão Aí Jesus Disse assim Não vos lembrais Da ocasião Em que alimentei cinco mil Memória Não vos lembrais Não recordais Se eles se armassem Com esses pensamentos Nós precisamos Ter pensamentos corretos São armas poderosas Armai-vos Com pensamentos bíblicos Armai-vos Com pensamentos Da verdade Pensamentos escriturísticos Armai-vos Com a mente de Cristo Que contém os pensamentos da palavra E ele disse Não recordais Não recordais O que aconteceu com Aquela multidão de quatro mil homens De cinco mil homens Então ele disse assim Como não tem desfé Então muitas vezes A fé pequena É resultado De memória curta Você acaba Esquecendo Quando está diante De um mar vermelho Fechado Todas as grandes Maravilhas Que Deus fez Lá no Egito Quando te tirou De lá Quando você está Diante De um Golias De um gigante De um problema Gigantesco Você esquece Tua mente Bloqueia Você acaba Esquecendo De quando Deus te livrou Do urso E do leão E você Acaba murmurando Você não usa Armas de vitória Diante do problema Pensamentos De esperança São armas poderosas Muitas são as vezes Que nós nos queixamos Pelos problemas Eu me lembro De quando passei Por uma dura Provação Quando perdi Meu filho Há anos Atrás E eu entendi Que se eu Queria Prosperar Em meus Caminhos Cristãos Eu devia De crucificar Uma palavrinha Era a palavra Por quê? Se você quer Prosperar Crucifique Seus Porquês Decidi Confiar Em Deus Decidi Descansar Na sua Unisciência E se você Não quer Crucificar Seus Porquês Use Use o porquê De uma Maneira Certa Use o porquê De uma Maneira Certa E diga E por que não Se Deus sabe O que faz Oh Isso não Deveria acontecer E por que não Por que não Se Deus Se Deus Se Deus é bom Se Deus é fiel Se Deus é pai Se Deus é Um Deus que protege E sua proteção é 100% Não 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 há nada Fora De ordem É como A chamada Como é que é Teoria Teoria Do caos Diz que Na superfície A coisa pode parecer Um caos Mas no fundo Há uma perfeita Ordem É como quando você Vai numa rodoviária Uma rodoviária Grande E você vê Aquele formigueiro De pessoas Para lá E para cá Parece um caos Aparentemente Mas ali A perfeita Ordem Todo mundo Sabe o seu box Sua poltrona Para onde vai Se vai somente Para acompanhar Ou se vai Para viajar No fundo Há uma perfeita Ordem E assim É a nossa vida Às vezes Parece que as coisas Estão desencontradas Mas isso Não é verdade Há uma perfeita Ordem Porque o braço Que controla O universo É o braço De Deus É um braço Poderoso Onipotente É o braço De um Deus Onisciente Eu não sei O que me espera Neste 2017 Você não sabe O que te espera Neste 2017 Mas uma coisa Mas uma coisa é segura Nós sabemos Diz o profeta Quem controla Este 2017 Quem controla O nosso futuro E por isso Nós devemos De nos armar Com pensamentos De esperança De fé De vitória Armai-vos Com pensamentos Desse tipo Não com pensamentos De medo Você diz Estou passando Por um inferno Estou passando Por problemas Terríveis E você E você Às vezes Olha Para o ímpio E ele está ali Aparentemente Melhor Às vezes Do que você Na situação Atual Que você está Vivendo Isso aconteceu Com justos Como Asaf Jeremias Capítulo 12 De Jeremias Você encontra Essa queixa De Jeremias E você Diz Senhor Por que isso? Por que você Não se arma Com pensamentos De fé? Eu vou dizer Uma coisa Para você Para você Não esquecer Por que o ímpio Prospera? O único céu Que o ímpio Terá Antes de ir Para o inferno É aqui na terra O único céu Entre aspas Que o ímpio Terá Antes de ir Para o inferno É aqui na terra E para você Crente Eu digo O único Inferno Que você Terá Antes de ir Para o céu É aqui na terra Mas em todas Estas coisas Somos mais Do que vencedores Você pode Estar agora Sofrendo Mas você Se arma Como disse Pedro Com pensamentos E esperança De vitória Porque você É um homem Vitorioso Você é uma Mulher Vitoriosa Você sabe Que passará O problema Passará Olha Você que acha Que está sofrendo Muito Eu vou te dizer Uma coisa Se você fosse Hoje Lá na Porta Do inferno Lá na Quinta Dimensão Você Irmã E dissesse Assim Quem gostaria De ocupar O meu lugar Na terra Todas As mãos De todas As mulheres Que estão Lá na Quinta Dimensão Se levantariam Aí você Diria assim Espera um pouco Vocês Vocês não Sabem o que eu Estou passando Na terra O inferno Que eu estou Passando lá O tanto Que eu estou Sofrendo lá Ou vocês Não levantariam As mãos Deixa eu contar Minha história Então você Contaria a sua História E de como Você está Sofrendo De como Você está Chorando De como Está sendo Difícil Para você A jornada E depois Faria Pergunta De novo E perguntaria Agora que vocês Conhecem A minha História E o quanto Estou Sofrendo Na terra Quem gostaria De ocupar O meu lugar Sem exceção Todas As mãos De todas As mulheres Do inferno Se levantariam Sabe por quê Porque lá Eles estão Sofrendo Elas estão Sofrendo Sem esperança Mas você Está aqui Sofrendo Mas com Esperança Com Deus Armai-vos Com esses Pensamentos De que Esses problemas Vão passar De que o Arrebatamento Está às portas De que Cristo Está voltando De que Estamos A beira Do maior Acontecimento Da história Do planeta A volta De nosso Senhor Jesus Cristo Armai-vos Com pensamentos De firmeza De fidelidade A oração A oração Mais profunda Que eu encontrei Na Bíblia Foi aquela Feita pelo Nosso Senhor Jesus Na cruz Quando ele disse Assim Meu Deus Meu Deus Por que me Desamparaste Às vezes Às vezes a pessoa Diz Deus me Abandonou E acaba Abandonando Deus Não se Arma Com pensamentos De firmeza De fidelidade Veja como Jesus Disse Mesmo Abandonado Ainda És Meu Deus Meu Deus Se Deus Me Abandonou Então Irei Abandoná-lo Se Deus Me Abandona Eu Abandono Não Seguirei Mais Não Seguirei Mais O Evangelho Vou Embora Da igreja Deixarei Os caminhos Do Senhor Você Está Usando Pensamentos Errados Armai-vos Com pensamentos De firmeza E diga Como Sadraque Mesaque Abdenego Mesmo Que Que o Senhor Não Nos livrar Não O Negaremos Amém Até o céu Deu Amém Aleluia Armai-vos Com esses Pensamentos Pensamentos São Armas Poderosas Mas se Você Tiver Pensamentos Negativos Depressivos Como Será Você Está Usando Armas Contra Si Mesmo O que Jesus Fez Por nós Não Foi Pouca Coisa Jesus Foi o Único Filho De Deus Que Nasceu Santo Lembre que Gabriel disse Para Maria O santo Ser Que De ti Há De Nascer O Único Filho De Deus Que Nasceu Santo E Morreu Como Um Pecador Carregando Nossos Pecados Porque Ele Fez Isso Para Que Nós Que Também Éramos Filhos Mas Tínhamos Nascido Em Pecado Pudéssemos Morrer Santos E ter A esperança De um céu Tudo Ele Fez Por Nós Já Indo Para O Finalzinho Eu Quero Te Mostrar Uma Coisa Quando Estava Na No Aeroporto De Florianópolis Eu Tinha Que Ficar Duas Horas Ali Nessa Nossa Saída São Paulo Há dias Atrás E Fui Numa Livraria E Encontrei Uma Bíblia Uma Versão Bíblica Que Eu Não Tinha E Comecei A Ler Eu Tinha Que Passar Ali Duas Horas E Quando Li São João 16 Meu Coração Pulou Pela Maneira Como Aquela Bíblia Colocou As Palavras E Ali Diz Quando Nossa Bíblia Diz Quando Consolador Vier Ali Dizia O Encorajador Quando O Encorajador Vier Eu Disse Que Maravilhoso O Espírito Santo Foi Chamado De O Encorajador E Quando Ele Vier Disse Jesus Convencerá O Mundo Agora Você Você Tem Que ter Cuidado Com Certas Palavras Da Bíblia Você Não Pode Ler Sem Prestar Atenção Porque Uma Mesma Palavra Pode Ter Sentidos Diferentes A Palavra Mundo Por Exemplo Se Você Pensa Que Significa A Mesma Coisa Cada Vez Que Ela Aparece Na Bíblia Você Vai Ter Problemas Porque Você Vai Encontrar Numa Parte Da Bíblia João Dizendo Não Ameis O Mundo Nem As Coisas Do Mundo E Em Outra Parte O Mesmo João Dizendo E Deus Amou O Mundo De Tal Maneira Não É a Mesma Coisa É a Mesma Palavra Mas No Caso De Primeira João Se Refere Ao Cosmos Ao Sistema Político As Modas Ao Sistema Do Mundo E No Outro Se Humanidade Deus Amou A Humanidade O Homem De tal Forma Que Deu Seu Filho Então Diz Que O Encorajador Chegaria Para Fazer Três Coisas Primeiro Primeiro Convenceria O Mundo Ou A Humanidade De Pecado Não Pecados Mas De Pecado No Singular E Graças a Deus Ele Interpreta Sua Própria Palavra E Diz De Pecado Por Quanto Não Crem Em Mim Daí O Profeta Diz Esse É o Pecado Raiz Incredulidade O Mar Beber Etc São Atributos De De Uma Única Raiz Frutos De Uma Raiz Que É a Incredulidade Isso Se Refere Ao Pecador Ao Homem Que Não Crê E o Espírito Santo Vem E o Convence Desse Pecado Hoje Isso Não É Para Você Porque Você É Crente Mas A Segunda Parte Do Sermão De Jesus É Para Você Diz E Esse Encorajador Virá Para Convencer De Justiça Aí Ele Diz Porque Vou Para Meu Pai E Não Me Vereis Mais Eu Não Entendi Essa Escritura O Que Significa Parece Que Não Tem Nada A Ver O Encorajador Virá Te Convencerá De Justiça Porque Vou Para Meu Pai E Não Me Vereis Mais Mas Quando Estava Lendo Essa Bíblia Aquilo Se Tornou Claro Para Mim Vamos Ver Se Eu Consigo Expressar O Encorajador Está Vindo O Espírito Santo Ele Virá Para Convencê-los De Justiça Eu Estou Indo Embora Para Meu Pai Não Me Vereis Mais O Trabalho Que O Encorajador Virá Fazer Era Eu Que Fazia Três Anos E Meio Estive Com Vocês Encorajando Os Mas Agora Estou Saindo De Sena Está Para Entender Estou Indo Para Meu Pai Não Me Vereis Mais Estou Saindo De Sena Mas Vou Deixar Alguém Para Encorajá-los E Como Ele Irá Encorajá-los Convencendo Os Da Justiça E O Que É Convencê-los Da Justiça Virá Para Exaltar A Obra Consumada De Jesus Cristo E Vai Dizer Assim Para Vocês Que A Justiça É Um Dom Uma Dádiva Romanos 5 17 Pela Obediência De Cristo Somos Justos Assim Como Pela Desobediência De Um Homem Nos Tornamos Pecadores Pela Obediência De Outro Homem Nos Tornamos Justos E Eu Quero Dizer Algo Ainda Que Soe Forte Mas Isto É O Que O Encorajador Faz O Espírito Santo Mesmo Quando Erramos Mesmo Quando Falhamos Ele Está Ali Para Nos Convencer Da Justiça Nesse Nesse Momento De Erro E Fracasso Quando Você Se Sente Um Lixo Quando Você Se Sente Abandonado Quando Você Se Sente Como Que Deus Nem Sequer Está Olhando Para Você Nesse Momento O Encorajador Vem E Diz Não Se Esqueça Que Você É A Justiça De Deus Em Cristo E Dessa Forma Te Encoraja Ele Não É O Desanimador Ele É O Encorajador Armai-vos Com Esses Pensamentos De Que Não Estáis Sozinhos De Que Ele Prometeu Estar Conosco Todos Os Dias Para Nos Encorajar Não Importam Os Desafios Deste Ano Ele Estará Conosco Todos Os Dias Para Nos Encorajar Você Diz Naquele Certo Dia Eu Não Sentia Presença De Deus Mas Ele Estava Ali Porque Ele Disse Todos Os Dias Estarei Contigo Naquele Dia Assim Assim Parece Que Deus Estava Distante Mas Isso Foi Apenas Uma Impressão Porque A Palavra Diz Estou Contigo Todos Os Dias Quer Você Sinta Quer Você Não Sinta Quer Esteja Nublado Ou Faça Sol Chova Você Esteja Deprimido Alegre Estou Contigo Todos Os Dias Armai-vos Com Com Estes Pensamentos Use Bem Essas Armas Da Milícia Cristã Que Não São Carnais Mas Poderosas Em Deus Veja Como Diz Para Destruir Fortalezas Fortalezas Mentais Veja Que Tudo Que Paulo Fala Ali Em 2 Coríntios 10 São Questões Mentais Ele fala De Altivez Que Se Levanta Contra Conhecimento Conhecimento De Deus Ele Fala Sobre Entendimento Sendo Levado Cativo A Obediência De Cristo Não A Cristo Mas De Cristo Esse Já É Outro Assunto E Assim Sucessivamente É Batalha Mental Use Armas Pensamentos Corretos Na Jada E para Finalizar Eu quero Que você Abra Comigo Em Deuteronômio 28 Eu Finalizo Aqui Poderíamos Emendar Com a Escola Dominical Se houvesse Né Olha Que Coisa Maravilhosa Quando eu Vi Isto Irmão Que Coisa Maravilhosa Deuteronômio 28 Nós Temos Um Capítulo Inteiro Falando Sobre Bênçãos E Maldições Preste Atenção Os Primeiros 14 Versículos Falam Sobre Bênçãos Agora Para Falar Sobre Maldições Maldições Vai Do Versículo 15 Ao 68 48 14 Versículos Para Falar Sobre Bênçãos Mas Quando vai Falar Sobre Maldições Vai Do 15 Ao 68 18 Com Esse Detalhe Elas As Maldições São Progressivas Elas Vão Aumentando Vai Acontecer Isto E Aquilo E se Você Não Se Arrepender Aí Aumenta Vai Acontecer Isto E Aquilo E se Você Ainda Não Se Arrepender Israel Vai Acontecer Isto E Aquilo E Vai Você Vai Acompanhando A Leitura E Aquilo Só Vai Crescendo Cada Vez Pior Cada Vez Pior Cada Vez Pior Até Que Chega Ao Clímax De Todas As Maldições Que É No Último Versículo Quer Ler Comigo Esta É A Pior De Todas As Maldições O Clímax De Todas As Maldições E O Senhor Te Fará Voltar Ao Egito Em Navios Pelo Caminho De Que Te Tenho Dito Nunca Jamais O Verás E Olha Só E Ali Sereis Vendidos Por Servos E Por Servas Aos Vossos Inimigos Mas Não Haverá Quem Vos Compre A Pior De Todas As Maldições Aqui A Maldição Atingiu Seu Clímax Diz Você Estará Tão Baixo Tão Baixo Que Mesmo Que Você Se Ofereça Como Escravo Não Haverá Quem Compre Você De Tão Miserável De Tão Baixo Mas Sabe O Que Deus Disse Ao Meu Coração Ele Disse Assim Você É Esse Homem E Eu posso Dizer Você Também É Este Homem Aqui Você É Esta Mulher Aqui Que Ninguém Quer Comprar Mas Sabe O que Ele Disse Ao Meu Coração Meu Filho Comprou Aleluia 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 Ninguém Ninguém Queria Comprar Mas Ele Veio E Nos Comprou E Eu Costumo Dizer Assim Para Os Pecadores Sabe Por que Jesus Morreu Por Você Porque Ele Não Suportava A Ideia De Viver Uma Eternidade Sem Você Deus Te Abençoe Amém